Câmeras de segurança estão virando alvos de ladrões na cidade de Franca. Os equipamentos que deveriam inibir a ação dos criminosos. Olha aí, o cara me aparece na imagem com uma chave de fenda. O que ele está fazendo, Paglino? É, ele está desrosqueando ali, tirando o parafuso para poder levar a câmera embora. Não, mas espera aí, estão levando até as câmeras de segurança. Olha o rosto dele aí, olha o rosto dele aí. Vamos colocar bastante no ar, você vai compartilhar, me ajuda, coloca nas redes sociais, na nossa Record TV, nós vamos dividir isso com vocês para poder prender esses caras. Olha aí, que ousadia desse cara. Eu tenho uma reportagem que vou trazer para vocês. Quem vê essas imagens pode imaginar que alguém fazendo a manutenção nas câmeras de segurança. Mas não. É a ousadia de um bandido que, com ferramentas e tudo, anda pelos bairros à procura dos equipamentos de segurança para furtar. Uma das vítimas foi a Jurema, dona de uma doceria no bairro Cidade Nova, na área central de Franca. Para tentar inibir a ação de bandidos que já invadiram o local, ela reforçou a segurança com a instalação de grades e câmeras de monitoramento. Agora, como os ladrões não conseguem mais entrar no estabelecimento, eles levam o que podem. Nesse caso, os equipamentos de segurança. Repare que o bandido chega, olha o movimento, retira a chave de fenda da cintura e vai desparafusando a câmera. Ele chega a parar, vai até a esquina, observa o movimento e retorna para terminar o serviço. Em seguida, vai embora. Já entraram aqui, já levaram uma TV no ano passado, a gente colocou alarme, colocamos trava, colocamos as câmeras, mas não impediu. A sua avi levou a câmera, pelo menos a câmera de fora. Não entraram, mas levaram a câmera e danificaram o imóvel, porque ficou danificado o local da câmera. Eu tenho prejuízo da câmera, vou ter o prejuízo de recolocar essa câmera, para a gente estar bem complicado. A comerciante reclama que a onda de crimes na região está alta. Quando os bandidos não levam câmeras, pegam o que conseguem, como as placas de identificação numérica de casas e comércios. Até vasos já foram furtados. Os meus vizinhos tiveram a numeração de retirada dos imóveis, levaram vasos, levaram caixas da parede, levou tudo, né? O pessoal está passando e fazendo limpa na rua. Essa rua está bem perigosa. O que vocês pedem mesmo é mais segurança? Mais segurança, um pouco mais de patrulhamento, o pessoal vir passar, né? Porque todas as vezes que acontece é por volta de uma e meia da manhã, três horas. Esse é mais ou menos o horário que eles passam. E a gente sabe que fica bastante andarilho por aqui. A gente não sabe quem que é, né? Mas a segurança está aí, né? A gente está com medo. Esse outro comércio no Jardim Progresso também teve as câmeras levadas. Repare que o ladrão aranha sobe na parede, se pendura na marquise e escala até chegar na câmera. Em poucos minutos ele retira o equipamento e foge, deixando o proprietário no prejuízo. Nesta loja de equipamentos eletrônicos, a procura por vítimas de furtos de câmeras aumentou. O jeito é investir um pouco mais para proteger o equipamento que protege a casa ou o comércio. O pessoal costuma procurar, procurar mais para reforçar, né? O pessoal costuma comprar as câmeras e costuma não colocar os protetores, né? Que eles reforçam a segurança da sua câmera, né? Porque eles são de ferro, né? São uma blindagem. E você chumba eles na parede para segurar junto com a sua câmera, né? A pessoa coloca o sistema, mas deixa de investir nisso daqui, que também é uma segurança para o próprio equipamento, né? Isso, sim, né? Por causa de uma economia aí de uns 30, 40 reais, a pessoa acaba perdendo uma câmera aí, né? Oh, eu estou parando para pensar aqui. Como que isso não fosse trágico, né? Segura essa imagem só um minutinho aí. Segura essa imagem aí. Isso. A telespectadora disse o seguinte, ó. Vou dividir com vocês. Pagliani, esse cara aí levando a câmera pode ser um mecânico. Eu olhei e falei, mas por quê? As unhas sujas de graxa. Olha lá, não dá para a gente saber se é mesmo, né? Mas assim, casqueiro, usa droga, pode estar com a mão suja, enfim, né? Não é que o ladrão tem que ser um mecânico. Pelo amor de Deus, não me entendam assim, tá gente? Pelo amor de Deus. É só a telespectadora que está dizendo aqui. Outra coisa, outra coisa. Olha aqui que o cara fala. Pode soltar a imagem agora aí. Olha como é que é a situação. Você tem sua casa, você tem que colocar a grade, você coloca a proteção em tudo, aí você coloca a câmera para o lado de fora, quer dizer que agora você tem que colocar a grade na câmera para não levarem a sua câmera, para evitar que também entrem na sua casa. O que mais eu preciso fazer para essa bandidagem não fazer mais nada? Bom, é o que eu falo a vocês, a gente precisa ter policiamento. Entramos em contato com a polícia, não tivemos retorno, né? Mas é assim, gente, é aquela coisa, é furto, isso aí tem que meter esses caras na cadeia, né minha gente? Tá aí, olha a mãozinha dele aí. Não sei se é craqueiro, não sei se o cara mexe com qualquer coisa que pode sujar ruim aí. E aí, ó, 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 tá levando embora, né? É o fim do mundo.